Olá meus amores, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez aqui, mais um vídeo para o canal E dessa vez a gente está vindo de novo, estou trazendo de novo meu esposo Para a gente responder umas perguntas para vocês, que vocês fizeram lá no Instagram E aí antes da gente começar, tem um recado para vocês Um recado muito importante, porque essa pandemia que está no mundo inteiro Mexendo com o mundo inteiro Deixou muita gente desempregada Tem muita gente passando necessidade E existe uma oportunidade onde você pode ganhar dinheiro no conforto da sua casa Com apenas o seu celular Viu? Nós vamos deixar o link dessa oportunidade aqui embaixo, na descrição do vídeo Acesse lá, você vai aprender como você pode ganhar dinheiro em casa apenas com o seu celular Roda a vinheta! Então vamos lá minha gente, vamos começar com a primeira pergunta aqui Primeira pergunta Quanto tempo estão juntos? Quanto tempo estamos juntos? De casado De casado a gente tem um ano E seis meses E de namoro se for contar, né? De quando a gente conheceu tudo, a gente tem três anos De três anos E oito meses Três anos e oito meses A gente vai fazer quatro anos Que estamos casados e namoro agora em agosto E aniversário de casamento a gente vai fazer em outubro Dois anos de casados Vamos lá Quem é mais ciumento? Você Muito ciumento Muito É, Jesus Mas eu O interessante pessoal é porque no namoro O ciumento era o inverso Era o inverso Aqui era o cúmulo do ciumento Do ciumento No namoro, meu Deus do céu Não sei o que era aquele não Aí casamos Inverteu A doença pegou em mim Quem é mais orgulhoso? Quem é? Não sei É você esse senhor Quem é mais organizado? É, eu quero organizar a casa Não, não Você é organizado às vezes De vez em quando Como se conheceram? É longo Eu pego um pipoca aí E você no sofá O negócio é longo Tu conta Eu vou contar e tu vai ver Bom, deixa eu ver A primeira vez que a gente se viu Foi na minha igreja aqui Que ele veio tocar Só que eu nem sabia quem era ele Ele também não sabia que era eu E a gente não se falou e nem nada Nem se olhamos nem nada Mas ele veio tocar aqui Aí a segunda vez que a gente se viu Foi lá no Chão do Marcos Antônio? Não, já tem Depois a gente se encontrou lá no Jamacristi Na cidade que tem aqui Tem sempre um evento lá A gente foi e ele tava lá Mas a gente não se falou Mas a gente se olhou, não foi? Que quando eu fui até beber água Tu tava lá atrás? Passou lá a minha maquera Aí quando foi Da outra vez a gente se encontrou lá no show de Marcos Antônio Numa cidade aqui perto Não foi? Aí foi quando eu fui falar com a amiga minha E ele também foi falar com ela Aí ele ficou lá Cruzou os braços e ficou me encarando Mas a gente também não se falou Aí quando foi Depois de um dia, não foi? Tu mandou mensagem pra mim no Instagram Foi isso? Eu fui ver ela, né? Depois de um dia lá que eu Me encarou ela, né? Tu daí foi me ver? Eu fui ver tu no Instagram Sim Aí quando eu olhei lá Toma, eu tô na primeira impressão Aí eu digo É só ele tava namorando E tem o nome namorando? Tem o nome namorando Sério? Tu não agradeceu Aí eu fui Achei você linda, né? Achei você linda Aí fui procurar na internet Um dia lá A gente se viu lá, né? Eu meio que encarei ela Aí depois saí Eu tentei encontrar ela no show Não encontrei Eu já tinha ido embora já Não encontrei Aí fui procurar na internet Cheguei lá namorando Eu disse Ah não, pai Só que foi afirma Só que assim A gente começou a se seguir Na rede social Foi Não se falava, né? Mas depois de um tempinho Só curtia as fotos Postava, curtia Postava, curtia Mas depois de um tempo Tu mandou mensagem pra mim Aí depois de um dia Que ela postou uma foto Que eu curtia Eu fui procurar Ver, né? No Instagram dela Aí quando eu vi lá Não tinha mais nada Aí eu fui Opa Oi Ele mandou mensagem pra mim A gente conversou e tudo E já passou um tempozinho Aí eu comecei Já a ficar apaixonada por ele Aí foi quando eu terminei O meu antigo namoro Aí a gente foi E se combinou De conversar No outro evento que eu ia ter Lá nessa outra cidade Aí ficou tudo certo Só que quando chegou lá Meu pai não deixou Ele ficou atrás de mim e tal Só que aí me rolou Não deu pra gente conversar Nem nada Aí a gente continuou Conversando pela internet E tudo Conta a parte Que tu queria vir me ver Pra ficar comigo Aí eu vou aí hoje Não, hoje não vejo não Que pai não tá aqui Aí teve Pelejando Pelejando Que tu veio Que tu tava aqui Aí eu só Querendo vir Não, hoje não dá certo Não, hoje só me dando dispensa Aí teve um dia Que eu Pra comprar Encontramento Com a minha guitarra Eu vim aqui na breja E eu tô aqui Onde é que tu mora Eu vou aí só E eu tava na casa De um colega meu Não, porque eu tô na casa De fulano Do irmão da igreja E era São Paulo e tal Mas tu não vai encontrar A casa não Tu não vai encontrar Eu tava toda fé Amor Toda fé Não, sério mesmo Botar como eu fico No dia a dia Eu digo É beleza Mas liguei o telefone Não falei mais não Fiquei com raiva A gente passou A gente passou Dois meses Dois meses Dois meses Sem se falar Aí o que foi Que aconteceu Teve um evento Aqui Ia ter um evento Um congresso Na minha igreja E uma cantora Vinha cantar aqui E ela tava sem guitarrista Aí eu fui Lembrei dele Pedir pra Painho Convidar ele Pra vir tocar com ela Aí ele veio Aí no dia que foi O dia do evento Que ele veio Ele veio de tarde Pra ensaiar Aí saiu lá na igreja Nem olhou pra mim Fingiu que eu não era ninguém Com raiva Aí quando foi de noite No culto Passou o culto todo E olhando pra mim Sentou mesmo de frente Comigo Tocando É você que sentou De frente Comigo Sim, eu sei Mas você passou o culto Todo E olhando pra mim Aí quando terminou o culto Terminou o culto Tava todo mundo conversando E tudo Aí a amiga desse Meu colega Foi e disse Ei, tu nem vai falar Com o menino Eu disse Não, ele nem falou Com o menino Você quer falar Aí ela pegou E me empurrou Na hora que ela me empurrou Aí tu viu Aí eu tive que rir Aí eu cheguei lá Falei com ele E o irmão dele Aí fui e abracei Pra cumprimentar, né Aí ele me abraçou E não quis mais me soltar Mas não Vou lhe soltar mais não Não sei o que Ele me abraçando E eu morrendo de medo De pai ver E pai olhando Mesmo lá do carro Pronto Chegar em casa E levar uma sua Aí a gente foi pra pizzaria Não foi? Pai levou a banda Todinha pra pizzaria A gente foi Ficamos lá Começando na pizzaria E eu Eu não aponto Ele não ouro Da outra E ele ficava só olhando Aí quando terminou Pô, tá andando Com a pizza Algumas pessoas Iam embora Eu digo Mas rapaz Aí ficou Os homens conversando assim Na rodinha A mulher conversando E eu tava conversando Com a cantora Que veio de fora Vamos sair daqui Sem falar com as mãos Aí ele foi lá E me empurrou Me empurrou Me tirou da conversa Aí disse Eu queria conversar com tu Aí me chamou pra conversar E sentamos lá numa mesa Aí a gente foi botar Os pindos Porque a gente parou De conversar Não foi? Aí pronto Aí a gente começou a conversar Depois de uma semana Depois de uma semana Eu fui pedir a ele Pra eu pedir a meu pai Pra pedir Pra conversar comigo Que a gente tinha passado Muito tempo sem conversar E eu não ia começar A namorar da noite Por dia Se a gente nem Ter contato físico Aí pediu Pra conversar Aí depois de uma semana Não faz? A gente passou uma semana Conversando Aí ele foi pedir Pra namorar comigo Tem até um videozinho Ele pedindo pra namorar comigo Eu acho que eu vou ia botar Vocês pretendem ter só um filho Ou dois Ou um casal Ixi Já não tem nem como Tem nem como dizer Não, eu quero ter só um Porque às vezes vai e vem um gêmeo É, ninguém é um gêmeo Aí vai e vem dois meninos Ou dois meninos Ou então Não, eu quero ter dois Aí vem dois meninos Ou então vem dois meninos Não tem nem como Mas assim Se fosse pra escolher Eu queria ter um casal Menino e uma menina E o menino Vim primeiro Pra ele botar moral na menina Quando for sair buscando Ela não vai Quem é mais romântico? Ele não É eu Com toda certeza Quem se atrasa mais? É ele Música, trilha, sonora Do casal Ah Vai ser pra sempre De quatro por um Escuta essa música É show Quando descobriram Que é amor Quando descobriram Que era amor Eu descobri que era amor Depois de um mês de namoro E tu? Bom, eu descobri que era amor Quando A gente Parou de se falar Ixi Que a sofrência bateu Eu escutava todo dia Por um segundo de novo som Todo dia chorando Aí, Cristina Porque foi o seguinte A gente começou a conversar E Antes da gente Começava a conversar Tinha a hora da Deus Pedindo a Deus Uma pessoa Que me apresentasse Uma pessoa Porque eu queria Uma esposa Que eu pudesse Construir uma família Descrevi Como eu queria Como eu queria mais ou menos A pessoa E quando eu conheci ela Só pela conversa A gente não tinha nem se visto ainda Só pelo período Que a gente estava conversando A gente se identificou muito Aí Quando a gente parou de conversar Aí eu digo Rapaz Senti falta Aí eu senti muita falta Eu digo Meu Deus Eu quero essa mulher pra mim Tanto que eu até dizia Senhor Se não for ela Que seja pelo menos Uma bem parecida com ela Eu estou gostando demais Dessa mulher Estou amando essa mulher Aí a gente foi Como ela contou aqui Como a gente voltou a conversar E começamos a namorar Aí pronto Aí eu digo Não É essa mulher Que eu quero Viver uma vida inteira Próxima pergunta Foi um rapaz Que perguntou Se meu esposo canta Só em canto Ele toca Toca guitarra E canta Bom pessoal O vídeo é isso Então é isso gente Foram essas perguntas Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Comentar aqui embaixo Que a gente pode fazer mais E manda lá no Instagram E não se esqueça De se inscrever aqui no canal Pra gente bater mil inscritos Né Pelo amor de Deus A gente aí A bater mil inscritos Deixa muito like Compartilha esse vídeo E se quiser mandar As perguntas no Instagram As perguntas mais íntimas Podem mandar Que a gente responde Então é isso gente Um beijo pra vocês Sim pessoal O link vai estar aí Primeiro link Liga no link aí Pra você ver Como você pode Clica no link Pra você mudar de vida E é isso Um beijo Tchau E até a próxima Tchau Tchau